Não dá pra negar, te amo demais, eu tô cansado de te passar Longe de mim, hoje você está, mas te protendo o que vai passar Te amo proibidor A noite inteira Te amo proibidor A noite inteira Não dá pra negar, te amo demais, eu tô cansado de te passar Longe de mim, hoje você está, mas te protendo o que vai passar Te amo proibidor Música Amor proibidor A noite inteira Amor proibidor A noite inteira Música 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 Música